Depois da televisão, depois da TV UHF, depois da TV, depois da televisão UHF, televisão acaba, telegram, teleman e do telescópio, você vai conhecer a maior revolução telecinética. Não deixe de perder o Stop TV, novelas, shows, caloros, notícias, show de calor, o programa de televisão, tudo que você vê e é chato na televisão, você não vai ver nada, nem a pau no West... Aqui você vai aprender como curtir a vila, viajar, ir em restaurantes, shows, cinema e teatro, sem detonar toda a sua grana. E vai ver que pra ficar bonito, você não precisa ter um guarda-roupa de cinema, cheio de frufrus, babados e lanta de olvas. Sabe lá que horas? Que canal? UF Pop TV